É, olha só. Ali em 60 anos ou mais. Eu vou chegar, mas eu me surpreendi aqui com o feminino e masculino. Não tem tanta diferença assim do Lula. É 44 pra 39. Do Bolsonaro sim é gigantesca. 42 pra 26. O Bolsonaro não tem voto feminino. Mas não vou falar nada não, porque o Membelli também não, né? Esse é um problema da direita. As mulheres não gostam da direita. É. A gente precisa mudar isso aí, Beraldo. Fazer um... Não, mas eu acho que não é que elas não gostam. É que... Não, mas é porque... Então, mas você vai dizer que o discurso do Bolsonaro é um discurso de direita? Não é. Ele é um discurso belicoso. É tosco, mas... É tosco e tal. Pois é, mas eu acho que a comunicação com as mulheres, na verdade, é uma comunicação que exige um pouco mais de serenidade. Tem que ser uma coisa mais centrada, né? É, você falou um ponto. Assim, jogar caneca na câmera, por exemplo, não conversa bem com as mulheres, entendeu? Acho que é isso. Tem a ver, tem a ver, sim. A Siciliana tá dizendo aqui, eu gosto do Membelli, tá? Não, tem mulheres que gostam, obviamente. A gente tem pimbeiras, tem alunos na academia, tem meninas que vão pros congressos e tudo mais, mas assim, percentualmente a diferença é bem grande ainda. E eu quero ainda implementar um projeto, assim, oficial no Membelli pra mudar essa história, porque eu acho isso... Você quer uma cota? Não, cota não. Cota não, mas eu quero de fato entender a comunicação do Membelli e tentar, tipo, assim, bolar meios de mudar essa proporção. Não é bom que tenha uma proporção tão grande assim. Porque você não consegue, na prática, você não consegue, é difícil, você tirar a diferença. Tipo, se você tem muito mais voto masculino do que o feminino, na hora da urna, conta. Porque você, tipo, você não vai ter 90% dos homens. Por exemplo, o Lula. O Lula tem uma situação interessante. Ele tem mais do feminino, mas o masculino dele não é tão baixo. Já, por exemplo, se a gente fosse comparar o que o Lula tem do feminino com o Bolsonaro masculino, daria pau a pau. Só que a diferença vem do feminino. Então, veja só, se o Bolsonaro tivesse um voto feminino equilibrado, o Bolsonaro estava empatado com o Lula. E não está. Então, o problema do Bolsonaro é o voto feminino. Porque o Bolsonaro não vai conseguir pegar esses 42% e botar 60% contra 30%. Ele não vai pegar todos os homens. Isso é uma coisa, assim, sem sentido. Porque os caras são de esquerda. Enfim, tem outra pegada. Então, se ele muda isso, aí ele consegue ser competitivo. O problema dele é o voto feminino. Um like carinhoso. Mas nada disso de cobrar. Não é uma cobrança. É um pedido delicado. Não é uma cobrança.